Olá pessoal, você que está entrando aí no vídeo agora, quer dizer que você está aí no canal Elane Moraes e hoje eu trago para vocês um vídeo de uma pregação, isso mesmo, hoje vai ter aqui um culto no pontinho de pregação na garagem da minha casa, todas as terças e sextas tem culto e hoje eu trago para vocês uma pregação maravilhosa da palavra, no final tem aquela oração forte e eu peço a vocês que fiquem aí até o final do vídeo, não saia não, não deixe de ouvir esta palavra eu sei que são muitos amigos para estar aí acompanhando os vídeos, mas tirem esse tempinho para você estar acompanhando esta pregação, eu quero dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, então por isso não rejeito de ouvir esta palavra, independente de ser você ser cristão ou não, vamos ouvir a palavra do Senhor, que ela é fiel e verdadeira de repente vocês podem estar precisando de uma palavra, estar desanimado, estar triste estar passando por processo de enfermidade, então fiquem aí e vocês vão gostar de ouvir e a primeira palavra pode tocar em você, quero dizer que muitas pessoas para a gente estar seguindo acompanhando, devem pensar, é um negócio de vídeo grande, de 10 minutos para lá, porque são muitas pessoas para estar acompanhando, mas às vezes você entra no vídeo e sai, assiste 3 minutos não vai nem 5 minutos e você quer ir em muitos, então você acaba fazendo até errado porque você quer ir em muitos e não acaba fazendo da maneira correta porque a gente tem que assistir por certo, assistir o conteúdo todo, assiste o vídeo de 20 minutos assiste o vídeo de menos de 10 minutos e principalmente quando você for inscrever no canal você tem que assistir o vídeo todinho, quando você inscrever, dar o like e comentar sobre o conteúdo, sobre o vídeo, porque é melhor a gente ir em poucos e fazer tudo certinho do que você ir em muitos e fazer da maneira errada e acaba prejudicando o nosso amigo a gente tem que ser fiel, a palavra do Senhor fala que é ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei, então é melhor a gente ir em poucos durante o dia e fazer tudo certinho outro dia vai em outros, do que querer ir em vários ao mesmo tempo e não fazer da forma correta. Sabemos que todos têm a sua vida corrida, o seu dia é um corre-corre tanto faz para a mulher como para o homem, mas quando a gente for assistir um vídeo a gente procurar aquela hora que a gente dá para acompanhar aquele vídeo, principalmente à noite, às vezes você está ali, não está mais trabalhando, sentou ali naquele sofá para descansar, aí você vai lá acompanhar alguns vídeos, tá bom? Conto com vocês, eu quero dizer que eu e o meu esposo, somos um ministério próprio, trabalhamos na obra do Senhor por amor e corremos mesmo atrás das almas. E eu quero dizer que todos os meus vídeos estarem colocando aí na descrição o número da conta da igreja e de repente você pode sentir aí no coração, Deus tocar no seu coração, sentir de Deus aí, de ofertar, de ajudar a obra missionária, ajude, não importa a quantia, não importa o valor, o que Deus tocar no seu coração. Você pode contribuir de acordo, né? As suas condições, né? A gente contribui por amor, né? Segundo o que Deus propõe no nosso coração, não por necessidade, não por obrigação, nem por tristeza, tá bom? Então, eu pedi você sentir de contribuir com a obra missionária, com esta obra, né? Carente, né? Que precisa da ajuda, precisa também, né? Pra gente estar, a nossa obra tá, acredita em fase de construção também, e a gente gosta muito, né? De trabalhar, né? Com as pessoas humildes, carentes, que necessitam mesmo, a gente vai na roça, a gente não coloca obstáculo, a gente não coloca dificuldade, a gente vai mesmo, né? Então, você pode também estar contribuindo, né? Você pode ser uma anônima, tem pessoas que podem te ajudar e não falar, né? O seu nome, gosta de ajudar, né? Que Deus vê, né? Tudo que a gente faz, né? Então, não importa no valor, tá? Estarei colocando todos os vídeos, na descrição, o número da conta, tá bom? Então, fique aí até o final, que Deus abençoa, ouve essa palavra, no final tenha aquela oração, eu conto com vocês, tá bom? Deixe o seu like, comente sobre o vídeo e se inscreva, ativando o sininho das notificações, você que não é inscrito, tá bom? Então, continue aí, tá bom? Atos, capítulo 3 e o versículo 1º, fale comigo assim, Atos, capítulo 3 e o versículo 1º, glória a Deus, aleluia Jeová, santo Deus, glória, 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 vamos ler a palavra de papai, graças a Deus, aleluia, diz assim, aleluia, glória a Jesus, se eu levantar vai ficar muito alto, mas os irmãos podem ficar sentados, glória glória a Deus, glória, vamos ler, diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração a Nuna, e era trazido um varão que dede o ventre de sua mãe era coxa, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, ele veio da Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola, e Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e tomou pela mão direita, o levantou e logo os seus pés, e tomou zelo, se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, entrou com ele no templo, e andando, saltando, e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, amém? Graças a Deus, Jesus amado, agradecemos a Ti pela leitura da palavra, abençoa as nossas vidas, Pai, poderosamente, pelo poder do Teu nome, amém? Graças a Deus, bate palmas da glória a Deus, aleluia, graças a Deus, irmãos, aleluias, a palavra de Deus, tem que entrar nos nossos corações, por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, então, a palavra tem que morar no coração, mas só mora no coração se a pessoa dá lugar, se a pessoa abrir a porta, a porta do coração, e Deus, aleluia, vai planetar, vai entrar no coração para fazer morada. Você vê que Deus é tão grande, né? Deus é o soberano, Ele é dono do universo, a terra é os cabelos dos vossos pés e encabe nos nossos corações, né? Aleluia! Você vê como Deus é tremendo, né? É o poderoso, aleluia! É o Deus sobrenatural. Então, irmãos, aqui fala sobre a história de Pedro. Pedro, irmãos, se eu for pregar a história de Pedro, aleluia, no começo da carreira de Pedro, a noite toda, aleluia, pode não dar aleluia para poder expressar, né, a respeito de Pedro. Mas, irmãos, Pedro era aquele homem que sempre dava trabalho, Jesus, aleluia, mas Pedro era amado por Jesus, porque tinha o coração também voltado, né, aleluia, arrependido às vezes pelos erros, às vezes, né, aleluia, pelas coisas que praticavam e também, né, se arrependia dos seus momentos difíceis, né, de erros, aleluia, glória a Deus. E é bom quando a pessoa se arrepende, né, dos seus erros, dos seus pecados, pedindo perdão a Deus, aleluia, então, Pedro, ele foi uma pessoa que, aleluia, foi chamado por Deus. Também, João, né, foi uma pessoa chamada por Deus, né, para ser apóstolo. Pedro, apóstolo de Jesus, também João, apóstolo. Pedro foi aquele que Jesus chamou, né, aleluia, glória a Jesus, para pastorear a sua igreja, né, aleluia, pastorear a sua igreja. Pedro também, irmão, foi aquele que teve medo, né, de falar que estava com Jesus, Santo Deus. Mas, Jesus falou assim, Pedro, o galo vai cantar três vezes, você vai negar a mim. Não, Senhor, se for possível, eu morro contigo. Mas, na hora, Pedro realmente negou, né, e o galo cantou, como diz a palavra, né, aleluia. Pedro, sempre arrependendo, né, foi para um canto e chorou amargamente, se arrependeu do que foi, aleluia, a falha dele, né, e Jesus também falou e cumpriu as palavras de Deus, né, graças terrestres. Então, irmãos, Pedro, aleluia, foi um dos chamados de Deus, e João também foi um dos chamados de Deus, né, para a sua obra na terra, depois de Jesus. Glória a Deus. A palavra diz, irmãos, que Pedro, mas João, Pedro, mas João, juntos, né, a palavra dizem que subiam para o templo, a hora da oração, a nona. Nona, irmão, significa um verso de nove, nona, significa um verso de nove, para os romanos, se correspondia a quais três horas da tarde, então, quais três horas da tarde, ia Pedro e João, né, cheio do Espírito Santo. Irmão, tudo isso que eu falo, para contar a história de Pedro, demora muito, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o dia do pentecorte. Pedro, irmãos, era um dos seus discípulos que dava sempre trabalho a Jesus, mas Jesus, ele capacitou Pedro. E quando Jesus se capacita, aleluia, o homem se conserta, né, o homem, aleluia, glória a Deus, se endireita, né, não tem aquele hino, aquele corinho que fala assim, né, sobre um corinho de criança, né, a casinha torta, né, e Jesus se endireitou, não é assim? Então, Jesus, ele endireita, ele querendo, ele endireita, né, quem está torto, santo Deus. Então, irmãos, Pedro, aleluia, estava também dentro da promessa de Jesus, que Jesus iria para o céu, né, e de lá ele vai enviar o Consolador, enviarei o Consolador para ficar conosco até a consumação do século, né, ficar em Jerusalém. Então, Pedro estava ali também, em Jerusalém, todo sentado, esperando a promessa de Jesus, né, porque Jesus estendeu o céu, Jesus morreu ao terceiro dia, né, aleluia, ficou uns dias na terra e depois estendeu o céu, quer dizer, subiu para a glória, né, aleluia, para a tua casa, né, a tua morada, santo Deus, para ficar direito do Pai, aleluia. Então, irmãos, Pedro, aleluia, naquele momento, era tão trabalhoso, né, dava trabalho para Jesus, mas quando veio aquele pentecorte, né, a palavra disse que soprou um vento, né, aleluia, tupetuoso naquela casa e todos estavam sentados esperando a promessa de Jesus, né, estava ali, então entrou um vento tupetuoso, né, naquela casa, encheu aquele lugar, né, e muitos ali estavam falando em outras línguas, línguas de outros países, né, pessoas, né, de outros idiomas, né, aleluia, estava ali, é, falando em língua dos anjos também, né, e a palavra diz que muitos, né, olhavam e falavam estão bêbados, né, porque eles eram batizados também com fogo, né, sapateava, pulava, por isso que os de fora falavam que estavam embriagados, né, aleluia, é bêbado, né, cheio de monstros, zombavam, porque eles, eles não aguentavam a glória de Deus e começavam a pular, né, e falar em mistério, falar em línguas, aleluia, e de outros países, de outros idiomas, né, aleluia, santo Deus, então cumpriu a promessa, então Pedro, irmão, como era tão trabalhoso pra Jesus, ele agora começou a trabalhar pra Jesus, aleluia, começou a trabalhar pra Jesus, a palavra diz que Pedro saltou, né, e falou assim, olha povo, aqui não é o que vocês pensam, mas é aqui, aleluia, a promessa que nesse dia está sendo cumprido, aleluia, nas nossas vidas, glória a Jesus, e começou a pregar a palavra, né, a Bíblia diz que quase três mil almas aceitaram a Jesus naquele dia, no dia de pentecorte, aleluia, glória a Deus, então irmãos, aqui Pedro, voltando aqui pra Pedro e João, Pedro e João iam juntos, ia para o templo, ou glórias, irmãos, naquele templo tinha um homem coxo, coxo, porque falta um lado, não pode andar, não pode movimentar, ele era levado pelas pessoas, aleluia, levado pelas pessoas todos os dias, era levado pelas pessoas para pedir esmola aos que entravam, aleluia, mas Pedro e João chegou naquele momento, quando Pedro e João chegou, ele pediu a esmola, Pedro e João, aleluia, irmãos, ele pensava que Pedro e João iam dar, né, uma moeda, ou senão um quilo de arroz ou feijão, mas Pedro e João tinham algo mais especial para dar àquele homem, para conceder àquele homem, aleluia, quem era esse algo especial? Jesus de Nazaré, leão da tribo de Judá, esse Deus que nós servimos, irmãos, esse Deus que nós seguimos, esse Deus Todo-Poderoso, quantos creram nesse Deus, dão glória a Deus, bate palma, chame a batalha, aleluia, glória a Deus, então irmãos, aleluia, Pedro e João chegou ali na porta do templo por nome Formosa, aleluia, e Pedro e João falou assim para aquele homem, olha, não tem um prata e nem ouro, não tem um prata e nem ouro, aleluia, não tem nada, é, de coisas perecivas, né, coisas materiais, aleluia, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, aleluia, e aconteceu milagre, irmãos, aconteceu milagre, a palavra diz que aquele homem, aleluia, começou a se levantar, começou a chegar, né, aleluia, aquilo que faltava, né, aquele homem começou a chegar no corpo dele, né, quer dizer, uns ossos, carne, aleluia, começou, né, ficar completo, né, a vida daquele homem, e a Bíblia diz que ele começou a se levantar, Pedro foi lá, pegou na mão daquele homem, né, e começou a levantar, começou a mover, eita glória, e aquele homem se pôr de pé, aquele homem ficou tão alegre, irmãos, que ele não voltou para trás, a Bíblia diz que ele saiu, aleluia, ele entrou no templo, saltando e glorificando o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, aleluia, glória a Deus, eita glória, irmãos, e todos ficaram admirados, né, quem é este homem, este homem não é aquele que todos os dias, aleluia, estava ali pedindo esbola, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, todos ficaram admirados, aleluia, mas sabendo, irmãos, que Jesus, aleluia, curou aquele homem através, aleluia, das mãos de Pedro, das palavras que Pedro falou, aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, ó glória, amém, igreja, aleluia, glória a Deus, eu creio que nessa noite, Jesus está, né, pronto a te curar, pronto a libertar, pronto, aleluia, a dar vitória, porque Deus é o Deus do impossível, quanto os crentes da glória a Deus, da glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai, Jesus das luzes e rei da glórias, nesse momento, Pai, eu te peço, meu Deus, abenço a vitória nesta oração, porque tudo o que pedi em oração, credo, receberás, meu Deus, envio teu anjo, meu Pai, aleluia, da providência nesta noite, Espírito Santo, começa a movimentar, meu Deus, põe a mão na cabeça de cada irmão, meu João, e trabalha, meu Pai, na vida, na cura e na libertação nesse momento, vai saindo toda a enfermidade nos ossos, toda a enfermidade na coluna, vai saindo nos rins, vai saindo toda a inflamação, ó Jesus, repreenda a inflamação de garganta, repreenda a inflamação, toda a dor de cabeça, vai bater retirada em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, ó Espírito Santo de Deus, trabalha nessa noite, Jeová, trabalha nesse momento, Papai, vai curando, vai curando, vai curando, meu rei, entre com providência, meu Pai, vai saindo agora a enfermidade nos ossos, enfermidade na coluna, enfermidade nos pulmões, vai saindo agora a enfermidade nas veias, nos demos, em nome de Jesus, para te retirar agora, meu Deus, vai curando, faça a cura, meu Pai, faça aí, faça a esponja nesse momento, Pai, faça, meu Deus, meu Pai, aleluia, assa no Deus, derrama, assa ao som da cura nesse momento, derrama ao som da cura, meu Pai, vai saindo a enfermidade, vai saindo, em nome de Jesus, eu determino a cura, pelo poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus, vai saindo agora desta vida, vai saindo agora desta vida, eu ordeno agora, vai saindo, vai saindo, pelo poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus.